hein, pulou hein. Bora, digita 1 quem vai de INF, digita 2 quem vai de A7. Pulou hein. Teve treto hein, teve treto hein. Olha como eles vão. Caíram lá hein, três times hein. Tão me pipoca. Três times. Não, outro correu. Nossa, a A7 caiu bem antes, já tá posicionada, a A7 já tá armada inclusive, já tá posicionada e já tá avançando hein. Vai, 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 vai. Um revunocado. Já caiu um hein. A piouca caiu. Caio morreu. Caioca caiu hein. Ih, o mesmo caiu já. Um jogador a menos oficialmente. Rochara hein, o Roch é pesado. Nossa, caiu. Vamos pegar o Carrilho hein. Claro um. Pegaram o suado hein. Carrilho tem a informação. Carrilho correu hein. Nossa. Que isso pedeira. Olha aí. Que isso velho. É o Lohan de Pedeira, é o Lohan de Pedeira, é o Lohan de Pedeira, o melhor do mundo. Receba. Receba. A sete Rodirudim mandou dois reais. Caraca. Sem mim, o que é um pontinho branco no pinto do padre. É um dente de leite. Caralho velho. Estropates com sucesso mais uma vez. Mano, o federal ele deletou o Carrilho velho. Mano. Mais uma vez, garante essa trocação contra a equipe da Alphonse. Não, aí perde o coloque na.